Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia te desejo que o Senhor derrame sobre sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de estar orando para Deus para abençoar a sua vida hoje no nome de Jesus Cristo. Ouve-me com teu cramo, ó Deus da minha justiça, da angústia me deixe largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória infâmia, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbais vós e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai vós. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem que nos mostrará o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se eu multiplicar o trigo e o vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazeis habitar em segurança. Glória a Deus. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.